É pelo Brasil. É onde a gente se identifica. Enfim, nossa, eu acho que eu fui longe demais, hein? Deixa eu fazer de novo, rapidinho. Cinema brasileiro é luta e resistência. Cinema brasileiro é diversidade. Cinema é tudo isso. A gente precisa do cinema e ele da gente. Viva o cinema brasileiro. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem para a UESB. A UESB é para você. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água. Música de qualidade. Informação com responsabilidade. Valorização da cultura regional. Sintonize a UESB-FM em Vitória da Conquista 97,5. E curta o melhor conteúdo 24 horas. UESB-FM. Informação, formação e conhecimento. Boa tarde, meio-dia, 2 minutos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à UESB Notícias 1ª edição, que está começando agora com imagens de Vitória da Conquista. A temperatura média na cidade neste momento é de 24 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. E como eu sempre digo, é sempre muito bom poder contar com a sua companhia nesta semana aqui no UESB Notícias 1ª edição. E hoje nós vamos falar, gente, sobre a chuva que atingiu a região neste fim de semana. Aqui em Vitória da Conquista, choveu nos últimos 20 dias o dobro do estairado para todo o mês de janeiro. Este é um dos destaques do UESB Notícias 1ª edição, que está começando e vai mostrar também. Música de Vitória da Conquista Os estragos nos municípios da região devido ao grande volume de chuva, a rodovia BA262, que liga Nagea Brumado, foi interditada. Uma das barragens no município de Nagea transbordou. Você sabe como se organizar para realizar suas compras no supermercado? A organização nessas horas faz toda a diferença. Bom, saiba que com um pouco de planejamento você pode melhorar a sua saúde, evitar desperdícios e ainda por cima economizar. Por isso, nós vamos dar para você 5 dicas para não errar mais na hora de fazer as suas compras. E ainda, vamos conhecer um projeto que incentiva crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer a manterem os estudos. No Inca Voluntário, os alunos também recebem doações de materiais escolares. Este ano, vão ser distribuídas 340 mochilas como essa, com tudo o que eles precisam para estudar. E você pode participar do nosso telejornal, mandando sua mensagem para a gente pelo nosso WhatsApp, 7734248766, está aí na sua tela. Ou então, você pode participar na sua rede social, postando comentário com a hashtag UN1. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro, o seu ESB Notícias 1ª edição está começando. Meio de quatro agora, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao ESB Notícias 1ª edição. Durante esta semana, eu estarei aqui com vocês, na hora do almoço, trazendo sempre as principais notícias do dia, como eu sempre digo na abertura do 2ª edição e agora aqui na 1ª edição. É muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E eu tenho uma pergunta para te fazer, gente. Vocês costumam se organizarem para realizar as compras no supermercado? Por mais que essa atividade pareça não ter nada de mais, é normal que as pessoas cometam alguns erros, né? Um dos principais é o desperdício e a falta da lista de compras. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. É aquela pessoa que entra num supermercado sem muito planejamento e vai logo enchendo o carrinho? Ou é daquele tipo de consumidor mais cauteloso, que presta atenção na data de validade e nos valores nutricionais de cada produto? Eu olho o que está faltando na minha casa e é o mais necessário, né? Porque muita coisa aumenta de uma hora para a outra. Faz aquela famosa listinha de compras? É, faço a listinha de compras e não vou em supermercado só, não. Eu vou em outros também para ver, né? Para comparar preço? Comparar, claro, né? Para não ser perdendo. Primeiro a gente vê o que tem. Vê o que vai gastar e o que tem também a receita, né? O que tem a pagar. Planejamento básico? O planejamento precisa bater. Se não bater, a gente vai flexibilizando, tira isso, bota aquilo. Bom, saiba que com um pouco de planejamento você pode melhorar a sua saúde, evitar desperdícios e ainda por cima, economizar. Por isso, nós vamos dar para você cinco dicas para não errar mais na hora de fazer as suas compras. Dica número um. Não esqueça de levar a famosa lista de compras. A lista de compras, ela é muito importante para a gente não sair do foco. Quando a gente vai ao supermercado sem lista de compras, a gente acaba passando nas prateleiras, pegando tudo que tem de supérfluo, toda essa parte. Então, a lista de compras, ela direciona a gente para o que a gente realmente precisa, sem fazer desperdício, sem gastar muito no supermercado. Dica número dois. Faça um planejamento semanal das suas refeições. As refeições da semana sendo bem planejadas, evita a gente sair e fazer desperdício. Além de evitar o desperdício, também direciona para uma alimentação mais saudável. Então, aquela prática que a gente tem de fazer aquela marmitinha fit, botar no congelador, aquele suco detox, botar no congelador, isso é muito importante. Porque quando a gente tem a facilidade, a gente se adequa melhor à alimentação saudável. Dica número três. Nunca vá para o supermercado com fome. Esse é um erro muito grande, é o supermercado com fome. Então, o que acontece? Gente, quando a gente vai ao supermercado com fome, nós direcionamos a nossa alimentação para coisas supérfluas. Quando a gente está com fome, a gente vai pegar a primeira coisa que tem pela frente. Então, geralmente, vou para bolacha recheada, para bolo, para doce, para salgadinhos. Então, sempre fazer uma alimentação saudável antes de sair de casa. Eu sempre faço, sempre consumo um iogurte, sempre um suco, sempre uma fruta, para evitar ir com fome e evitar pegar muita coisa no supermercado. Então, ir com fome para o supermercado é um gatilho muito importante para gastar mais no supermercado e consumir o suco pérfluo. Dica número quatro. Atenção às embalagens dos produtos. Os rótulos dos alimentos é muito importante para a gente ver se tem muita adição de açúcar. Inclusive, saiu agora uma lei que agora tem lá alta adição de açúcar, alta adição de gordura. Isso já ajuda muito o consumidor a identificar produtos que não estejam tão aptos para o consumo por conta da adição de muito industrializado. Então, gente, muito importante ver a questão de sódio, muita açúcar, muita gordura. Então, sempre estar de olho nisso e a validade também está próxima ao vencimento. E a dica número cinco. Passe longe dos alimentos ultraprocessados. Produtos ultraprocessados, muito processados, então, geralmente enlatados, que vêm em caixinha. Essa parte é bom evitar porque geralmente tem muito conservante. Então, muito conservante, muita parte cancerígena, muito problema de saúde. Então, sempre é descascar mais e desembalar menos. E uma última dica, não tenha pressa na hora de fazer as suas compras. O momento em que você está escolhendo os alimentos que vão para a sua casa é muito importante. E por hoje é isso. Boas compras! Eu, particularmente, não gosto muito de ir no supermercado. Isso é desses que o Luiz falou aí na matéria para não fazer a feira, a compra com muita pressa. Isso é daqueles que vão entrando e vão olhando e pegando e logo colocando no carro porque eu não tenho paciência. A pior coisa que tem para mim, pessoalmente, é a fila do supermercado. Ninguém tem paciência, mas agora vendo essa reportagem, vou buscar ter mais calma na hora das compras. Vamos dar um pouco de assunto, gente. Há mais de 10 anos, uma ação de voluntários do INC, o Instituto Nacional do Câncer, distribui materiais escolares para crianças e adolescentes hospitalizados, ou não, que fazem o tratamento contra o câncer. Nós vamos conhecer mais sobre essa história agora, na reportagem da TV Brasil. Arthur tem 9 anos. Ele tem um tumor no cérebro e já fez até cirurgia. Apesar do tratamento difícil, com o apoio da mãe e de voluntários no INC, o Instituto Nacional de Câncer, ele não se afastou dos estudos. O que você mais gosta de estudar? Inglês. Inglês? Por quê? Porque a tia de lá de inglês é muito legal. Matemática, você gosta? Sim. Português? Mais ou menos. Redação? É... não acho. A cirurgia dele foi um sucesso, graças a Deus, e depois ele foi encaminhado para o INC, que era um pouquinho agressivo. Aí chegando lá, constatou que era um câncer maligno, mas só que, graças a Deus também, ele passou por mesa redonda. Foram quatro meses até eles bateram o martelo, que não precisava fazer químio nem rádio. Está na Constituição que a educação é um direito de todos e um dever do Estado. Por causa do tempo que ficam internadas ou da longa distância que precisam percorrer para os tratamentos, a educação das crianças com câncer se torna um desafio. O INCA voluntário é uma forma de efetivar o acesso ao ensino formal, de se preparar para a cidadania e para uma profissão, estejam os alunos hospitalizados ou não. No INCA voluntário, os alunos também recebem doações de materiais escolares. Este ano, vão ser distribuídas 340 mochilas como essa, com tudo o que eles precisam para estudar. Tem caderno, tem lápis, borracha, lápis de cor, é um kit bem completinho e é um incentivo para que as crianças possam voltar a estudar. A gente sabe que muitas param os estudos por conta do longo tratamento e é importante esse incentivo para elas e para os pais, né? Porque o material escolar é um peso no orçamento, a gente sabe disso, e aí a gente dá esse incentivo para eles. A Isabel é uma das professoras dos pequenos hospitalizados. No leito ou na sala de aula, ela é testemunha do muito que a educação pode fazer. A primeira referência de escola de professor para as crianças pequenas, às vezes, é aqui. É aqui porque eles não foram matriculados, começaram a iniciar o tratamento antes de estudar, ou então, às vezes, eles matriculam e tem a doença de sair da escola. E é muito importante para dar continuidade ao estudo, para que eles possam ter esse sentido de vida, de continuidade e o sentido de futuro. Eu vou sair daqui e vou continuar a vida lá fora. A Madalena é a mãe da Thais que, com 18 anos, já vai entrar para a faculdade de marketing. A luta da filha contra o câncer é desde os 3 anos de idade. Agora, no ensino superior, ela enche a mãe de orgulho. É muito gratificante, muito mesmo, muito gratificante. Só tenho a agradecer. Devido a tudo que ela passou, toda essa problemática dela de hospital, de idas e vindas, de choro, de, sabe, de, assim, dela mesma, às vezes, querer desistir. Mas, ao mesmo tempo, ela foi muito forte. Iniciativa super bacana, que ajuda aí esses meninos e meninas a manterem, né, os estudos. Agora são 12 horas e 12 minutos. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco, vocês vão ver todos os detalhes sobre a última chuva, que vitória da conquista também na região. Na Praça Vitor Brito, carros andaram na contramão por conta da enxurrada. E em Anagé, uma barragem, ela transbordou. A Thaís Patez vai trazer todos os detalhes ao vivo pra gente. E ainda nós vamos falar sobre os 3 anos da vacina da Covid-19, né, que ela chegou, mas a procura pelo imunizante ainda é muito pequena. A gente vai trazer todos os detalhes pra vocês também, tá bom? Então sai daí não, intervalo é bem rápido. Eu vou repetir na hora de 12 horas e 13 minutos. A gente volta daqui a pouco. Até. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos, pra nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Não existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Diz que sem. Governo Federal. Brasil. União e reconstrução. Disse que não. Calma. Gelar pelos direitos da criança e do adolescente. Promover saúde de qualidade. Lutar contra a violência doméstica. Proteger o meio ambiente. Combater a corrupção. É defender a sociedade. O Ministério Público existe para defender os direitos do cidadão e lutar por uma sociedade mais justa. Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da cidadania. Incêndios florestais destrói muito mais do que você imagina. Destrói uma das maiores biodiversidades do planeta. Destrói a saúde e a economia de cidades. E colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem as cinzas porque não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente Transforme Vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da Cidadania. Meio dia, 16 minutos. Estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E obrigado pela sua companhia. A gente volta falando sobre as chuvas em Vitória da Conquista na região sudoeste. Devido ao grande volume, os estragos foram vistos em boa parte da cidade. Vamos agora ao vivo com a repórter Thaís Patesse. Que vai trazer as últimas atualizações para a gente. Olá, Thaís. Boa tarde. Quais são as informações que você tem aqui? Boa tarde para você, Marcel. E para todos que acompanham o ESB Notícias. Marcel, os últimos dias aqui em Vitória da Conquista foi de muita chuva. O que acarretou em muitos estragos em diversos pontos da cidade. Como a gente vem acompanhando aqui em nossos jornais nos últimos dias. No bairro Panorama, a rua Lícia Pedral ficou debaixo d'água. O trânsito dos carros na localidade, né? O que acabou dificultando o trânsito dos carros na cidade, né? Muita lama, muita água também nas ruas, né? O que acabou ocasionando aí este problema. No bairro Cidade Modelo, a avenida Marginal também ficou alagada, Marcel. E os carros ficaram submersos. Já no bairro Bateias 2, uma rua está, segue, intransitável. E com as fortes chuvas, uma cratera se abriu, deixando expostas as ligações de água no Bateias 2. A mesma situação, Marcel, também ocorreu no bairro Nezinha Santos, que ficou com uma das ruas também intransitável. Partindo aí para o centro da cidade, né? Onde a gente sabe que acontece sempre essas situações. A chuva alagou vias, como a Praça Vitor Brito, né? Motoristas acabaram tendo que dirigir na contramão para escapar das enxurradas. E na Avenida São Geraldo, um carro foi arrastado pela força da água, ficando preso em uma cratera que foi aberta na avenida. Graças a Deus, ninguém se feriu. Marcel, ainda na Praça da Bandeira, os vendedores da área externa do mercado de artesanato sofreram com a forte enxurrada que descia na parte mais alta da cidade. E no bairro Iracema, na Avenida Ulisses Guimarães, a queda de uma árvore danificou um muro e túmulos dentro do cemitério da Saudade, que é o mais antigo aqui de Vitória da Conquista. Marcel, segundo a Defesa Civil, foram atendidos cerca de 200 chamados na última semana aqui em Vitória da Conquista. E no total, nove residências tiveram suas estruturas comprometidas, sendo sete na zona urbana e duas na zona rural do município. E ainda segundo a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, neste mesmo período, duas famílias do povoado de Itaipu, no distrito de José Gonçalves, ficaram desalojadas, mas já foram encaminhadas para casos do aluguel social. Marcel, a gente não tem aí os dados atualizados da Defesa Civil, mas segundo o Semadem, aqui em Vitória da Conquista já choveu cerca de 225 milímetros, o que significa que é o dobro do esperado para todo o mês de janeiro. E desse total, 196 milímetros foram acumulados apenas nos últimos quatro dias. E a gente reforça aí que em caso de qualquer intercorrência, a população precisa acionar a Defesa Civil pelo número 199. Volto com você, Marcel. É isso, Thaís. Muita chuva em um curto espaço de tempo, o dobro do esperado para o mês de janeiro. Como a Thaís falou, em quatro dias choveu em mais de 190 milímetros. Então, foi muita chuva e a cidade não tem essa estrutura toda, né? Os bairros periféricos sofrem mais, claro, com a falta de infraestrutura, como o bairro Nezinha Santos, o bairro Panorama, né? O pessoal tem reclamado muito, né, Thaís? A Thaís até fez uma reportagem lá com o pessoal do bairro Panorama sobre a situação do alagamento no bairro lá na rua Alícia Pedraus. Por exemplo, a prefeitura abriu uma espécie de piscinão ali para poder escoar a água da chuva. E essa lama desse local se espalhou ali pelas ruas do bairro. Os moradores têm se questionado muito se essa obra não vai, né? Quanto tempo essa obra vai durar? Porque a chuva realmente não deixa a obra ser concluída, né, gente? E, Thaís, mudando um pouco de local, não foi só em Vitória da Conquista que a chuva causou estragos, não, né? Exatamente, Marcel. A gente tem acompanhado aí pelas redes sociais, né? Pelos sites também. É uma situação muito difícil também nos municípios aqui vizinhos à Vitória da Conquista. Como no município de Anagé, que fica distante a 61 quilômetros daqui de Vitória da Conquista. Marcel, em Anagé, o nível do rio Gavião, né, que é o rio que banha ali todo aquele, o entorno daquela região, subiu e deixou a população em estado de alerta, viu? A barragem das duas barras, né, que fica próxima ali, também faz parte do município, transbordou e as imagens da força da água surpreendem a todos, né? Acredito que esteja passando aí na tela, essas imagens aí da barragem das duas barras que transbordou no município de Anagé. Marcel, ainda neste final de semana, né, na BA 262, que liga os municípios de Anagé e Caraíbas, o nível da água interditou uma rodovia na altura do povoado da Jiboia, nos dois sentidos, né, no último sábado. O nível da água já voltou ao normal ali naquele trecho e a via já foi liberada, né, no sábado mesmo. Marcel, também, devido aos grandes volumes de chuva, alguns estragos, né, ocasionaram aí o desabamento de algumas casas, né, muitas famílias ficaram desalojadas, inclusive, conversei agora há pouco com a Secretaria de Assistência Social do município de Anagé e eles informaram que cerca de 42 famílias estão tendo que se abrigar em uma creche do município e estão precisando de doações, doações de lençóis, de cobertores e também de alimentos não perecíveis. Inclusive, a Patrulha Solidária da PM aqui de Vitória da Conquista também já levou algumas doações a essas pessoas que estão desabrigadas, estão nessa creche lá em Anagé, mas essa corrente de solidariedade segue. Então, a todos aí que queiram acompanhar essa situação, né, e fazer a sua doação, podem, que estejam próximos ao Anagé, né, podem direcionar suas doações à creche Laurinda Rosa Soares ou, então, à antiga Câmara de Vereadores, que fica no centro de Anagé. E para mais informações, pode entrar aí no Instagram, arroba prefeitura de Anagé. Marcel, e aproveitando aqui, eu já chamo a previsão do tempo, né, para Vitória da Conquista e região para os próximos dias. A chuva deve continuar nessa segunda-feira em Vitória da Conquista. O dia deve ser de tempo fechado, com possibilidade de chuvas à tarde e à noite. Os termômetros oscilam entre a mínima de 20 e a máxima de 27 graus. Amanhã, a previsão é de tempo parcialmente ensolarado. A temperatura oscila entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. Já na quarta-feira, o tempo deve ficar aberto e sem previsão de chuva. Os termômetros registram a mínima de 17 e a máxima de 30 graus. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Jequiel, o dia deve ser parcialmente ensolarado, com possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 29 graus. Em Tapetingo, o dia é de sol, com possibilidade de chuva no final da tarde. As temperaturas oscilam entre a mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Já no município de Brumado, a previsão é de dia ensolarado, também com possibilidade de chuva no final da tarde. As temperaturas variam entre a mínima de 22 e a máxima de 30 graus. Agradecer à Thaís pela participação. E só uma atualização aqui, gente. O IMET emitiu um alerta hoje, às 10h26 da manhã, um alerta amarelo de chuvas. Então a gente estava enfrentando um alerta laranja, que ocasionou essa chuva toda que você viu aí nessa reportagem, nesse relato da Thaís Patês, que atingiu a vitória da conquista de cidades próximas aqui do município. Então a gente estava com um alerta laranja e agora sim estamos com um alerta amarelo entre hoje e amanhã. Isso significa chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou de 50 milímetros por dia e ventos de 40 a 60 quilômetros por hora, com baixo risco de queda de energia, queda de galhos de árvores e alagamentos. Então a gente percebe que essa onda de chuvas está caindo aqui, mas existe previsão para a segunda quinzena de fevereiro que essa chuva retorne. A gente vai trazendo as informações aqui para você, tá bom? Vamos dar um pouco de assunto agora para falar de saúde. A vacina da Covid-19 completou três anos de existência. Mesmo sendo a das mais esperadas, a imunização da população ainda apresenta índices muito baixos. Segundo o Ministério da Saúde, menos de 20% dos brasileiros procuraram por reforço da vacina. Confira mais detalhes na reportagem de Thaís Patês. Elma teve Covid-19 quatro vezes, duas só em 2023. Mas ainda pior que os sintomas, foi a dor da perda de pessoas queridas para a doença. Infectou não só eu, como grande parte da família, porque fomos no evento no Réveillon. E a princípio ficamos muito preocupadas, até porque meu irmão já tinha falecido por Covid, e um outro quase também chegou a óbito. Então, para a gente foi um pavor, porque todos os meus irmãos contaminaram e todos os meus sobrinhos. Com o esquema vacinal em dia, Elma notou os sintomas mais brandos em cada vez que contraiu a Covid. Eu percebi que da primeira vez para a última, os sintomas são mais leves hoje, né? A primeira vez que eu tive, eu já tinha vacinado a primeira vez, né? Mas os sintomas foram mais preocupantes. Até talvez porque foi a primeira vez e o medo da doença, né? Situação vivida por Elma e por toda a população brasileira, que em meio a desafios como a desinformação e o negacionismo, recebeu esperançosa a chegada da vacina contra a Covid-19. Desde o início da campanha de vacinação, em janeiro de 2021, 83,86% da população brasileira completou o esquema vacinal primário. Mas com o passar do tempo, outros desafios surgiram. Desafios dos quais a gente vive ainda, ainda hoje, infelizmente, com a falta de conhecimento mesmo da população. As pessoas precisam entender que a vacina, ela vem apenas, não é apenas para evitar que você tenha doença, mas a vacina, ela vem principalmente para evitar que você desenvolva a forma grave da doença. E essa confusão é que fica muito dúbio, as pessoas acabam não se vacinando. Porque ouve-se isso, ah, eu não vou me vacinar porque a fulano vacinou e ele pegou a doença. Não tem problema você pegar a doença, desde que você não vá desenvolver a forma grave da doença. A vacina é para isso, evitar a forma grave. Então as pessoas precisam se conscientizar que a vacina, tanto de grupos de risco, idosos, imunossuprimidos, crianças, precisamos aumentar o número de crianças vacinadas, porque elas são pessoas que acabam sendo também transmissoras. Uma criança não vacinada dentro de casa, ela transmite para uma pessoa que, de repente, pode desenvolver uma forma grave da doença. Até o momento, o Brasil conta com cinco vacinas autorizadas pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E ao longo de três anos, a população conquistense foi imunizada com 953.610 doses de vacinas contra a Covid-19. Nesse início, a vacinação foi muito procurada, depois a gente conseguiu chegar às faixas de atalhas mais baixas, até conseguir vacinar toda a população. As doses, primeira dose, segunda dose, elas tiveram uma adesão muito grande, só que com a medida do passar do tempo, as pessoas, a situação epidemiológica, ela foi melhorando, as pessoas foram diminuindo os casos, diminuindo as mortes por Covid-19. Então, a gente percebeu que entre as primeiras doses, a gente tem uma cobertura muito alta. Já as doses de reforço, a gente já vê uma decrescente nessas doses de reforço. Tivemos um momento muito difícil no início, sem a vacinação, com toda aquela angústia que a gente tinha, número de mortes em excesso. E com a prática da vacinação, o que a gente veio observando ao longo do tempo? Quanto mais pessoas vacinadas, a gente tinha uma queda importantíssima do número de pessoas graves e número de óbitos. Então, sem dúvida, a vacina, ela veio para melhorar exorbitantemente esse número aí de pacientes graves. Em Vitória da Conquista, o atual cenário de cobertura vacinal é o seguinte. 79,33% dos jovens de 12 a 17 anos tomaram a segunda dose. Na faixa etária de 12 a 59 anos, a porcentagem chega a 97,23%. O público acima dos 60 anos se destaca positivamente, com 106,87% de pessoas que tomaram as duas doses. Já as crianças têm a menor taxa de cobertura vacinal. Até dezembro de 2023, apenas 8% dos bebês de seis meses a dois anos tomaram a vacina. Crianças de 5 a 11 anos tiveram uma adesão melhor, chegando a 50,38% de vacinados com a segunda dose. Diante desse desafio de ampliação da cobertura vacinal para o público infantil, a vacina contra a Covid-19 foi incluída no calendário nacional de vacinação. A partir de agora, a gente tem como nosso maior desafio a vacinação das crianças menores de 5 anos. Uma vez que a vacina de Covid passa agora a ser parte do calendário nacional de imunização da criança menor de 5 anos. Então, a criança que se vacina agora de tripse viral, de meningite e de pneumonia, por exemplo, ela agora precisa também ser vacinada contra a Covid-19. O resto da população, o foco será a vacinação apenas dos grupos prioritários, pessoas idosas, gestantes, os trabalhadores de saúde. Somente 14,19% da população geral conquistense tomou a vacina bivalente. A infectologista reforça a importância da imunização, principalmente nesse período próximo ao Carnaval. Está chegando aí carnaval, então aglomeração, localzinho fechado, tem chovido muito, as pessoas tendem a se aglomerar e o que a gente pode fazer para evitar essa contaminação é realmente se vacinar. E nunca é demais repetir que vacina salva vidas. Eu acredito que se não tivéssemos a vacina, quantos óbitos teríamos? Inclusive eu, você, será que estaríamos aqui? Então eu acho que a vacina salva vidas sim. É isso gente, vacina boa é vacina no braço. Então você que ainda não atualizou seu cartão de vacinação, procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa e vá lá atualizar a sua vacina da Covid, tomar a quarta e a quinta dose. Tem gente aí que já está esperando a sexta, então é muito importante manter a nossa imunização para que a gente não volte àquela situação que a gente enfrentou durante dois anos. Agora são 12 horas e 31 minutos, vamos fazer mais um intervalo, gente. No próximo bloco, vamos falar sobre o Dia da Visibilidade Trans no Brasil, que é comemorado hoje, 29 de janeiro. A repórter Thaís Pratês conversou com representantes dessa população e a gente faz todos os detalhes no próximo bloco. E ainda eu vou trazer para você uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará que investiga o câncer de mama em mulheres quilombolas, uma pesquisa super bacana que veio cheio de resultados. Eu te trago todos os detalhes no próximo bloco. Agora são 12 horas e 32 minutos, a gente volta já. Você sabia que na UESB você pode fazer graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado sem pagar nada? A UESB é uma universidade pública e gratuita, mantida com os impostos arrecadados pelo governo do Estado da Bahia e que oferece mais de 90 opções de cursos. Vem para a UESB! A UESB é para você! 12h33, estamos de volta ao vivo com a UESB Notícias 1ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu estou aqui substituindo durante a semana o nosso querido Mário Ribeiro, trazendo para você as principais notícias do dia na hora do seu almoço. Então é muito bom ter você aqui com a gente no seu canal 4.1. E hoje, 29 de janeiro, gente, é celebrado o Dia da Visibilidade Trans no Brasil. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou nesta semana a campanha que comemora os 20 anos dessa data, mas quais políticas públicas ainda precisam ser adotadas para garantir os direitos e a igualdade dessa população? Confira mais detalhes com Thaís Patrícia. Olá para você que acompanha a UESB Notícias. Hoje é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. E essa data completa 20 anos aqui no Brasil. E para falar um pouquinho sobre a importância dessa data, a gente conversa agora com Denise Ventura e Luna Ravena, que são ativistas da causa aqui no município de Vitória da Conquista. Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao UESB Notícias. Denise, eu começo com você, né, que além de ativista, faz também parte do Conselho Municipal de Diversidade Sexual e é professora aqui da rede municipal, né? Qual a importância dessa data, Denise? Bem, hoje marca um dia, foi um dia de revolta em Brasília, né? Então a importância é que nós existimos. Nós estamos aqui para buscar por políticas públicas, por direitos. Muitas vezes, quando se fala, é uma travesti, é uma trans, só se pensam, é uma prostituta. Mas nós somos cidadãos, nós produzimos na sociedade, nós trabalhamos. E essa data é para refletir, é para pararmos e pensarmos que somos pessoas. Ano passado foi o ano que se mais matou travestis e transexuais no Brasil. E nós temos que dar um basta, somos seres humanos e só queremos respeito e cidadania. E combater esse tipo de violência, não é, Denise? Tão frequente, inclusive aqui no nosso município, é um dos trabalhos que vocês realizam no Conselho. Isso, Vitória da Conquista, tirando Salvador, é o do município mais violento, se falando, LGBT. E a nossa luta é para mudar essa história, porque todo mundo tem o direito à vida, né? E muitas pessoas olham já com o sentido de parar com a vida. Então, hoje eu vi uma placa e estava escrito, trans, travestis são importantes, são vidas importantes. E hoje é o marco, né? Estamos aqui marcando presença e buscando pelos nossos direitos de vida, de trabalho e de sociedade também. É isso, uma data muito marcante para toda a comunidade. Luna, eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre as principais violações sofridas pela população trans. As principais violações sofridas é, às vezes, o direito de você entrar no banheiro público, um direito de você poder se assumir, ter a sua identidade não fragilada como ela tem sido ultimamente. Então, assim, essas são as grandes violações que a gente sofre de não podermos estar nos lugares que as outras pessoas estão. E isso acaba trazendo uma marginalização do meio, porque, às vezes, as pessoas olham para a gente como um objeto de desejo, um objeto de prazer. Não olha a gente com um olhar humanizado. Então, assim, fora a homofobia que a gente sofre, fora vários direitos que tem dentro da Constituição que ainda tem que ser legalizados para a gente, ainda tem certas violências que nós sofremos por ser garotas trans. É uma luta constante, não é, Luna? É uma luta constante. Uma luta constante e que não para, né? É o tempo todo a gente lutando para a gente poder se afirmar no que a gente é, não é? E o que nós pedimos em volta é respeito, apenas respeito, né? Porque tudo começa pelo respeito, não é? Então, assim, a violência tem sido muito grande. Então, o Brasil é o país que mais se mata trans e travestis, não é? E isso tem que acabar, porque nós somos trabalhadoras, pagamos nossos impostos, né? Temos direito à vida, temos direito de estar nos espaços que qualquer outra pessoa está. Denise, ao longo de todos esses anos, quais foram os avanços aí da causa, né? Mas, Cedo, a gente estava conversando e você citou que junto com os avanços também vem os retrocessos. Isso, nós conseguimos, por exemplo, direito ao nosso nome, direito de sermos quem nós somos. Conseguimos esse avanço, conseguimos o direito de casar, de ter uma família como qualquer pessoa. Só que voltaram atrás. Por enquanto, ainda foi, não podemos, né, constituir família. Então, a nossa luta é sempre essa. Às vezes, um passo à frente e dois atrás. Mas, o que nós queremos é qualidade de vida como qualquer pessoa. E respeito, né? Com certeza. É um respeito. Poder trabalhar, porque as contas chegam para nós como qualquer pessoa. E, muitas vezes, as portas de trabalho estão fechadas, a sociedade fecha as portas, não aceitam, porque vem como objeto para ser usado. E não é assim. Somos cidadãos, nós produzimos, nós temos nossos direitos e é isso que nós temos que lutar. Por cidadania, por respeito, porque nosso voto é igual a qualquer um. Os impostos chegam para nós do mesmo jeito que chegam para qualquer um. E é por aí que nós partimos. Exigimos que somos reconhecidos como cidadãos. Muito obrigada pela entrevista, Denise, Luna, né? E a gente segue aí, também, acompanhando e apoiando essa causa tão importante aqui para todo o Brasil. Pessoal, só gostaria de reforçar que qualquer violação a essa comunidade pode ser denunciada pelo Disque Direitos Humanos, que é o Disque 100. Volta ao estúdio. É isso mesmo, Thay. Obrigado pelas suas informações. Perdão, vamos falar agora de ciência, gente. A alta incidência de casos de câncer de mama em jovens de uma comunidade quilombola despertou a atenção de pesquisadores da Universidade Federal do Ceará. Você vai conhecer junto comigo um estudo que busca entender o papel da herança genética para o desenvolvimento de tumores precoces e o que pode ser feito para dar mais qualidade de vida e longevidade para essas mulheres. Confira mais na reportagem colaborativa do Universiência. Conceição dos Caetanos, uma comunidade quilombola de Tururu, a quase 120 quilômetros de Fortaleza, criada no final dos anos de 1800. Surgiu como um espaço de resistência de negros recém-libertados do regime da escravidão. Aqui se firmaram como comunidade, sobrevivendo da agricultura, e se multiplicaram. Hoje são mais de 300 famílias descendentes de Caetano José, o fundador do quilombo. E todo mundo se reconhece como parente, como explica o pesquisador Hilário Ferreira. Entenda a família como uma família extensiva, não essa família nuclear. E ele coloca toda essa família, avô, tio, todo mundo lá dentro. E até o século XX, vamos dizer, a década de 50 do século XX, eles casavam entre si. É a partir da, se não me falha a memória, da década de 50 do século XX, que pessoas de fora, brancos, vão entrando naquela comunidade. Essa grande família dos Caetanos compartilha mais do que a mesma cultura e os mesmos traços físicos. Tem também algo genético que tem preocupado os médicos. Quase todos por aqui convivem de perto com medo de um dia desenvolver um câncer. Minha irmã, minha tia, meu avô, tudo. Todos já tiveram câncer? Tiveram. Minha irmã morreu dessa doença, é a minha irmã. Cedo? Era jovem ainda? Hã? Era jovem? Ela tinha uma filha. Ela foi com 24 anos, ela. A senhora tem medo? Dessa doença eu tenho, meu filho, que não tem jeito. Não tem jeito não, quando é para aí, vai mesmo. Dona Bibil, uma das matriarcas da comunidade, há mais de 80 anos, testemunha o aparecimento de casos de câncer por aqui. Ela lembra que antigamente, os moradores se referiam apenas como a doença feia. Pela falta de assistência, era algo tratado pelos próprios quilombolas. As pessoas adoeciam, não tinha como se cuidar, cuidava só com o remédio do mato. Uma pessoa ensinava uma coisa, outra ensinava a outra. E ela, tudo quanto ensinava, ela tomava e não servia de jeito nenhum. Chá, essas coisas? Chá. Na nossa comunidade não tinha ninguém que tivesse alguma inteligência para a saúde, não. Tudo era fora. A situação mudou. Hoje a comunidade tem um suporte, a própria Unidade Básica de Saúde. A primeira acolhida dos pacientes com sintomas suspeitos de câncer. E o número de pessoas com esses sinais chama a atenção. A gente tem detectado muitos casos de câncer de mama aqui na comunidade. E é só do foco mesmo dos caetanos. Mais de 10 casos já foram detectados aqui já. E é mais gente nova, né? O idoso já é adolescente mesmo. Agora mesmo a gente está com uma paciente que está indo para Fortaleza que foi detectada. E foi assim, encaminhada pelo posto de saúde, que a primeira paciente da comunidade quilombola de Tururu chegou ao UFC. Mais especificamente ao Grupo de Educação e Estudos Oncológicos, o G1. O caso de uma jovem com câncer nas duas mamas e relato de muitas parentes com diagnósticos parecidos, acendeu um sinal de alerta entre os pesquisadores. Os médicos começaram a mapear todas as pacientes que chegavam dessa comunidade com suspeitas de câncer de mama. Amostras de DNA foram encaminhadas para análise. E veio aí uma grande surpresa. Começando com outros oncologistas que fizeram o mapeamento genético dessas mulheres, a gente viu que 15 mulheres tinham câncer de mama com a mesma mutação. Isso é muito, muito incomum. E a gente começou a hipotetizar se essa mutação estaria causando câncer de mama nessas mulheres quando elas são mais jovens. A mutação genética encontrada em algumas dessas mulheres quilombolas é do tipo BRCA1, que ficou internacionalmente conhecida como mutação Angelina Jolie, depois que a atriz retirou preventivamente as duas mamas ao descobrir uma alta probabilidade de desenvolver o câncer. Os médicos começaram então a observar casos parecidos em outras mulheres negras que chegavam para ser atendidas. Nós ficamos atentos com as mulheres negras de quilombolas. De repente, o quilombo de Maranguape, no tema região de Maranguape, eu não lembro o nome do quilombo lá, chegou uma mulher com câncer de mama e disse que tinha duas irmãs também com câncer de mama. De uma pequena entrevista com ela, ela falou que tinham vários casos no quilombo de Maranguape de mulheres portadoras de câncer de mama. Então, a gente viu a possibilidade de que essa mutação pudesse atingir vários quilombo do Ceará. Os médicos do GEOM levaram o caso até a médica oncogeneticista Daniele Calheiros, pesquisadora do NPDM, o Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da UFC. Em um congresso realizado em Chicago, nos Estados Unidos, em contato com o trabalho de outros pesquisadores do mundo, ela identificou uma situação semelhante na população afrodescendente norte-americana, especificamente em comunidades com origem na Nigéria. Em números, comparado com os caucasianos, em números absolutos, a mulher negra tem mais triplo negativo. E é esse tumor triplo negativo que se associa ao gene BRCA1. Se nós pegarmos as mulheres que são mutadas, né, ou que tem essa variante patogênica no gene BRCA1, nós sabemos que 70% delas vão desenvolver câncer de mama do tipo triplo negativo. Será que é só algo da raça? Mas o que é que a raça traz junto com a genética? O que é que a genética pode esclarecer em relação a essa associação? No retorno ao Brasil, essa inquietação científica virou projeto de pesquisa. A UFC ganhou um edital do Ministério da Saúde para investigar a fundo essa alta incidência do câncer de mama entre as mulheres negras do Ceará. Nos próximos anos, quase 4 milhões de reais vão sendo investidos em um estudo amplo que vai abranger todas as 183 comunidades quilombolas espalhadas por 62 municípios cearenses. Os recursos são do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONOM do Ministério da Saúde. O Laboratório de Citogenômica do Câncer vai analisar o DNA das mulheres que vão participar do estudo com a ajuda da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. A ideia é entender os detalhes dessa herança genética tão forte para o desenvolvimento de tumores precoces e outros aspectos também serão observados. A gente sabe que o câncer é uma doença multifatorial, ele é a genética mais o ambiente. E é por isso também que o projeto tem o propósito de avaliar a que produtos essas mulheres estão se expondo, avaliar a incidência de obesidade, ver toda a parte nutricional das mulheres quilombolas, nas famílias quilombolas. Então a gente vai unir a informação genética com a informação ambiental para ver se essa mutação ou se existe outra mutação que está causando câncer de mama nessas mulheres mais jovens, que elas acabam tendo 60% a mais de risco de desenvolver esse câncer de mama quando comparado com as mulheres caucasianas. Com os dados da pesquisa, os médicos envolvidos esperam oferecer alternativas às mulheres que carregam esse DNA com predisposição à doença. O objetivo final é oferecer a essas comunidades segurança, saúde, longevidade. E pesquisas importantíssimas como essa você confere todo sábado à 1h30 da tarde aqui na tela do seu canal 4.1 no Universiência, que também tem reprises exibidas de forma nacional pela TV Brasil às segundas-feiras, às 6h30 da manhã. 12h47min, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Se você quiser rever os nossos telejornais, já sabe, acesse nosso canal no YouTube. É só escrair o QR Code aí que você pode rever estas e outras edições do nosso telejornal, tá bom? Outras notícias locais. Logo mais às 18h30 com Manuela Cipione no SB Notícias 2ª edição. Eu te convido a estar comigo novamente amanhã, ao meio-dia, aqui no SB Notícias 1ª edição, tá bom? Muito obrigado por nos receber na sua casa na hora do almoço e estaremos juntos novamente amanhã. A seguir você fica com a série Bugados e logo depois vem aí os detetives do Pré de Azul. O melhor da tarde a todos e até amanhã, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri